Em tuas mãos, dignas de adoração Nunca rouba e loucou Não cruza de Senhor Que nos escatou Acima de todos está Por motivos temos pra cantar Somos livres para te exaltar Nova vida nós temos em Jesus Atraídos pelo teu amor Alcançados pelo teu perdão Já não há mais uma renação E juntos podemos cantar Nosso Senhor é o Senhor Dizendo que é o Santo, Santo, Santo Santo, Santo Santo, Santo, Santo Aleluia Todo poder está Em tuas mãos, dignas de adoração Oh, 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 oh Oh, 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 oh Byruia Santo é Senhor, que nos resgatou Acima de todos está Santo, Santo é Senhor Todo poder está em Tuas mãos Viva-se a oração Todo poder está em Tuas mãos A Deus é o Senhor, que nos resgatou Acima de todos está Tu és santo Tu és digno Tu és digno Te honra e louco Tu és digno Te honra e louco Te honra e louco Tu és santo Te honra e louco Tenho certeza que vai ser um tempo especial Porque se você marcou esse tempo para dedicar ao Senhor A Bíblia já fala para mim e para você Que onde dois ou três estão reunidos O Senhor fala isso, não é? Dois ou três reunidos em meu nome Ali eu vou me manifestar Então tem algo do Senhor O Senhor preparou para fazer na minha vida e na sua Para tocar o Senhor Para tocar o Senhor Para tocar o nosso coração e nos transformar e nos conduzir nessa vida Por isso eu quero convidar você A ficar de pé Nós vamos fazer uma oração E vamos já começar o nosso tempo de adoração Esse Deus bom Tremendo Deus Veio falar comigo e com você Marcou esse encontro Para mim e para você Vamos juntos Desfrutar Da companhia dele Da direção dele na nossa vida Feche seus olhos Coloca um pouquinho já das suas expressões Das suas expectativas Para o Senhor nessa noite Senhor obrigado Obrigado Porque o Senhor está conosco Cada dia e cada momento da nossa vida Mas obrigado Porque o Senhor Separou um dia Para o teu povo E disse esse dia é santo Esse dia é dia de adoração É dia de descanso É dia de reconhecer A beleza de Deus E desfrutar de uma maneira diferente Da companhia do Senhor Nós queremos te adorar Nessa noite Queremos oferecer o nosso coração para ti Ó Deus Nossa mente O nosso coração Vão algumas expressões Expressões de adoração Eu não sei Senhor Talvez elas sejam tão pequenas Tão imperfeitas Para chegar diante do Senhor Mas nessa noite Nós pedimos Recebe Deus As nossas expressões As nossas intenções A nossa vida E se derrama sobre nós Com graça Que o teu Espírito Que o teu Espírito Passeie no meio de nós Alcance nossa mente e coração Que o Senhor Seja engrandecido E que o Senhor Faça toda a diferença No nosso meio Na nossa vida pessoal Obrigado Deus Pela tua bondade Pela tua bondade Que Deus tremendo Que Deus maravilhoso Assim Começamos nesse tempo A honrar A glorificar o teu nome Se alegra De nós Nesse tempo Oramos em nome de Jesus Amém Amém Nós vamos começar dizendo Que o Senhor é digno De toda a adoração Deus Santo Tremendo Deus E nós vamos convidar você Para adorar juntos Nessa noite Você tem motivos Para adorar a Deus? Vamos relembrar Não é as coisas Que Deus faz E assim vamos adorá-lo Com todo o nosso coração Vamos cantar? Mil motivos Nós temos pra cantar Somos livres Somos livres Para te exaltar Nova vida Nós temos Em Jesus Atraídos pelo teu amor Alcançados pelo teu perdão Já não há mais Condenação Juntos podemos cantar Santo, santo Santo, santo é o Senhor Todo poder está Em tuas mãos Digo é de adoração Digo é de adoração Ele é digno de toda a honra Ele é digno de toda a honra De toda a adoração Já não há paz ou tentação Juntos podemos cantar Então cante ao Senhor Santo sofre ao Senhor Todo poder está em Tuas mãos Te faz de adoração Toda honra e amor Temos a Ti, Senhor Que nos resgatou Acima de todos está Santo, Santo é o Senhor Todo poder está em Tuas mãos Tuas mãos Te mexe a adoração Toda honra e toda glória É o Senhor nessa noite É o Senhor que nos resgatou Acima de todos está Vamos dizer que é Santo Tu é Santo Tu é Santo Tu é Santo De honra e amor Que nos resgatou Tu é digno de honra e amor É o Senhor que nos resgatou Em Tuas mãos Que nos resgatou É o Senhor que nos resgatou Toda honra e amor Toda honra e todo louvor Que nos resgatou Deus maravilhoso Deus maravilhoso Ali no céu Tu é Santo Tu é Santo Tu é Santo Tu é Santo Vem da terra em seu Vem da terra em seu Cedo de manhã Celebrarei Tua luz Se as terras tropezarem O Teu nome vou clamar Deus maravilhoso além do céu Tu és santo, santo O universo canta em Teu amor Tu és santo, santo Vem da terra em seu 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 O Deus que é rei de toda a criação, da terra e do céu Quer convidar você nessa noite a abrir teu coração Pra que Ele seja rei da sua vida Pra que Ele seja aquele que comanda Deus maravilhoso além dos céus Se dedica ao Senhor Santo, Santo O Universo canta em teu louvor Tu és Santo Santo Deus maravilhoso além dos céus Tu és Santo Santo O Universo canta em teu louvor Tu és Santo Santo Rei da terra e céu Rei da terra e céu Aleluia Aleluia O Rei da terra e céu Aleluia O Rei que é Rei da terra e céu É o nosso Pai amoroso Deus bondoso E nós vamos cantar isso agora Deus é bom Você vai virar pra pessoa que tá do seu lado e vai dizer Deus é bom E o outro vai dizer o quê? O que a gente diz sempre Deus é muito bom Vamos adorá-lo Entra e voa a fonte de graça Nos seus atos com louvor Entra em sua presença Cantando grande e forte Cantando grande e forte É isso Porque Deus é bom Porque Deus é bom Sua misericórdia é eterna Porque Deus é bom Sua misericórdia é eterna Porque Deus é bom Sua misericórdia é eterna Vamos exaltar o nosso Deus Criador de tudo Deus para sempre exaltado Criador de tudo Então nós nos prostramos diante do nosso Deus Criador de tudo Levantando as mãos em adoração Porque Deus é bom Porque Deus é bom Porque Deus é bom Sua misericórdia é eterna Porque Deus é bom Porque Deus é bom Porque Deus é bom Sua misericórdia é eterna Porque Deus é bom Sua misericórdia é eterna Porque Deus é bom Sua misericórdia é eterna Amém, não é? Deus de grande misericórdia Deus maravilhoso Eu quero convidar você a adorar a Deus de um jeito diferente Você vai virar para a pessoa que está do seu lado Chega perto de alguém E vai dizer para ela Porque Deus é bom para você Pode dizer isso agora Alguns segundos para você Para você se colocar na presença de Deus Adorar, glorificar o nome do Pai Enquanto a gente fala essas expressões O Senhor recebe no alto do céu No seu trono da graça E se alegra de nós Por que Deus é bom? Deus é bom Deus é muito bom Aleluia Você já falou as tuas expressões? É a vez do outro agora O outro já falou Deus é bom, não é? Talvez você esteja na internet Ouvindo, participando com a gente Talvez você esteja na televisão Ouvindo, participando conosco desse culto Deus é muito bom Deus é bom para mim e para você A gente vai olhando os noticiários Os prognósticos Aquilo que vem se desenhando para o nosso país E a gente fica angustiado Mas queridos, a palavra de Deus Diz para nós que o Senhor é muito bom Que a sua misericórdia dura para sempre Que cada dia se renova A sua misericórdia Na minha vida e na sua Há inúmeras razões Para a gente continuar firmado no Senhor Caminhando pela fé E o Senhor há de nos dar um ano abençoado Lindo, maravilhoso De crescimento Na vida pessoal Na vida da igreja No reino de Deus Se espalhando por essa terra Amém? Porque Deus é bom Deus é muito bom Cante comigo Vamos mais uma vez Seis Porque Deus é bom Quero ouvir as meninas também Porque Deus é bom Porque Deus é bom Sua misericórdia é eterna Porque sua misericórdia é eterna Porque Deus é bom Sua misericórdia é eterna Mais uma vez Porque Deus é bom Sua misericórdia é eterna Porque Deus é bom Sua misericórdia é eterna Porque Deus é bom Sua misericórdia é eterna Porque Deus é bom Porque Deus é bom Sua misericórdia é eterna Sua misericórdia é eterna Eu sei que nada é mais importante Que a família Por isso Tenha um convite do tamanho família Para te fazer Faça já a inscrição da sua família Para o retiro de Adivinha Retiro de família 2015 O restaurante Salda Terra tem uma novidade A partir do dia 23 de fevereiro Estará aberto para lanches Mais informações na sua revista Congresso Mulheres que Brilham De 15 a 17 de maio No Costão do Santinho Mais informações na sua revista Sabemos que você que é casado Gosta de fazer tudo juntinho A pessoa amada E que as coisas ao lado dela Não tem preço Que tal participar do retiro de casais 2015 Com seu mozinho Seu chuchuzinho Seu chuchuquinho Seu pronto Seu moreno Seu tutu Seu pão Infinitamente mais saúde Infinitamente mais união Infinitamente mais proximidade Infinitamente mais paz Infinitamente mais amigos Infinitamente mais felicidade Infinitamente mais diversão Infinitamente mais amor Infinitamente mais Cristo Neste ano eu venho infinitamente mais pra você Infinitamente mais Retiro de carnaval com toda juventude De 14 a 17 de fevereiro Mais informações no site Eventos.pibcuritiba.org.br Ou nos estantes após os cultos de sexta, sábado e domingo E aí E aí Estamos voltando com o Culto da Vitória. Agora, no dia 20, às 20 horas, no segundo andar, no auditório. Você é o nosso convidado. Venha receber cura, libertação, ser ministrado e trazer pessoas para serem também ministradas e ver aquilo que Deus vai fazer ao coração e na vida de cada um de vocês. Te espero lá. Mãe. Amiga. Profissional. Esposa. Avó. Todos os dias você se divide em múltiplos papéis. Esse convite é para você. Coloque aquele vestido que você adora, se prepare da melhor forma e venha celebrar conosco. Unidas pela Cruz, celebrando ser mulher. Dia 14 de março, a partir das 17 horas, com coquetel, desfile de moda e concerto. Troque um item de higiene pessoal feminino pelo seu ingresso no estande após o culto. Mega Bazar da Ação Social, dia 7 e 8 de março, das 14 às 18, no anexo de Madeira. Atenção, casais. O curso Casal com Deus vai do dia 9 de março até o dia 1º de junho. Mais informações na sua revista. Amém. Ele vai nos desafiar a confiar inteiramente na provisão de Deus. Ele faz com que a gente possa observar as aves do céu, os lírios do campo. Então ele fala, vocês valem muito mais do que os pássaros, do que as flores e o Pai que está nos céus. Sabe de todas as coisas que vocês necessitam e sabe de tudo aquilo que vocês precisam. E Ele vai sustentar vocês, a partir do momento que a confiança estiver nele. Em Mateus 6,33, na continuação desses versículos, Jesus diz, mas buscai, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. E estas coisas vos serão acrescentadas. Quando o nosso coração está centrado em Deus. Quando a nossa vida está centrada em Deus. Nós podemos confiar inteiramente que Ele vai suprir todas as necessidades. Todas as nossas necessidades. E eu tenho convicção de que se você está aqui nessa noite. É porque você tem experimentado da fidelidade de Deus na sua vida. Te sustentando todos os dias. Trazendo a provisão a sua casa. Quando a gente fala de provisão. A gente lembra das nossas finanças. Da maneira como a gente as administra. E Jesus, Ele falou bastante, no Novo Testamento, sobre dinheiro. Por incrível que pareça, foi o segundo assunto mais falado por Jesus. Dinheiro. E a gente pensa, por que Jesus falou tanto sobre dinheiro? Porque, a maneira como nós administramos o nosso dinheiro. Vai demonstrar quem é o Senhor da nossa vida. A maneira como nós investimos o nosso dinheiro, mostra as nossas prioridades. Mostra o quanto nós amamos algo ou alguém. Nessa noite, eu queria te desafiar a demonstrar o seu amor por Jesus. Adorando a Deus com seus dízimos e com as suas ofertas. Quando você levanta, nesse ato voluntário. Você não está trazendo aqui à frente só esse valor financeiro. Você está trazendo toda a sua vida aqui. Dizendo, Deus, eu confio tanto na provisão do Senhor. Que eu sei que eu posso entregar a minha oferta e o meu dízimo. Porque eu sei quem me sustenta. Quem é o Senhor da minha vida. E além disso, queridos. Nós temos toda essa obra da construção ainda a ser paga. Os desafios têm sido muito intensos. Como o pastor Edson apresentou na semana passada. E eu queria te desafiar nessa noite a entregar uma oferta de amor. Pela construção da nossa igreja. Que você demonstrasse o amor por Jesus. Mas também por essa igreja. Trazendo aqui a sua oferta de amor. Enquanto nós cantamos a Deus. Você que veio preparado para esse momento. Você pode sair do seu lugar. E participar. No nome de Jesus. Por tudo o que tens feito. Por tudo o que tens feito. Por tudo o que tens feito. Por tudo o que vais fazer. Por tudo o que vais fazer. Por tuas promessas e tudo o que tens feito. Eu quero te agradecer. Por tudo o que tens feito, por tudo o que vais fazer, por tuas promessas e tudo o que és, eu quero te agradecer, por tudo o meu ser. Os homens mais uma vez, te agradeço meu Senhor, te agradeço meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar, te agradeço, Jesus te agradeço, eu te agradeço, eu te agradeço. Amém, quero convidar você a ficar de pé no seu lugar agora, vamos continuar mais uma vez cantando, adorando ao Senhor por tudo o que Ele é, por tudo o que Ele faz. Por tudo o que tens feito, por tudo o que vais fazer, por tuas promessas e tudo o que és, eu quero te agradecer, por tudo o meu ser. Te agradeço, te agradeço, te agradeço pelo Senhor. Te agradeço, por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar, te agradeço, Jesus te agradeço, eu te agradeço. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar, te agradeço por me libertar e salvar. Por ter morrido em meu lugar, por ter morrido em meu lugar, te agradeço, Jesus te agradeço, Jesus te agradeço, eu te agradeço. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em seu lugar, te agradeço por me libertar e salvar, te agradeço por me libertar e ganhar. Aleluia, aleluia Nessa canção vamos orar ao Senhor Senhor eu quero te exaltar, exaltar Glorifica o nome do Senhor Bendiz o nome desse Deus tão tremendo Eu não enxerguei teu poder Senhor A gente olha pra dentro de nós mesmos, não é? E vê quanto a gente falha com esse Deus tão tremendo Tão cheio de amor Esse é o tempo de dizer Senhor Me perdoa Me recebe a minha adoração Perdão, Senhor Meu erro eu vi Salva-me, revela-te a mim Com minha vida e coração Senhor, te exaltarei Senhor, te exaltarei Eu não te exaltarei Grandemente exaltarei Eu te exaltarei Nada impossível para ti Diga aí, se eu creio em ti, Senhor Senhor, eu creio em ti Te exaltarei Te exaltarei Te exaltarei Senhor, te exaltarei Em sinos errados, te exaltarei Segui Segui Sem vento Tua luz Tua luz Tua luz e o teu grande amor Te exaltarei Senhor, te exaltarei Senhor, te exaltarei Senhor, te exaltarei Grandemente exaltarei Grandemente eu te exaltarei Nada impossível para ti Nada impossível para ti Nada impossível para ti Senhor, eu creio em ti Te exaltarei Eu te exaltarei Senhor, te exaltarei Senhor, eu te exaltarei Grandemente eu te exaltarei Nada impossível para ti Por isso eu creio Eu creio, Senhor Em Ti Te exaltarei Senhor Te exaltarei Senhor Te exaltarei Nos exaltamos nessa noite Senhor Jesus Tu és o nosso Deus Bendito seja o Teu nome Continuando nesse espírito De oração, de adoração Nós vamos dizer Só Jesus é digno Porque Ele é o Cordeiro Que foi morto, que tomou o meio e o seu lugar Digno é o Senhor De toda honra De toda adoração Muito mais Do que as nossas canções Digno da adoração Que eu e você podemos oferecer Com as nossas atitudes cada dia Vamos cantar isso para o Senhor Pelo preço que Ele pagou Meu pecado Suportou Por Seu amor Graça recebi Pelo amor Deus o exaltou Deus o exaltou Senhor Sobre o todo está O nome que está acima de todo o nome O nome do nosso Senhor Jesus Deus o exaltou 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 Digno é o Senhor Gostaria que você continuasse de pé nesse momento Esse é um tempo em que a gente busca a Deus Como igreja, juntos Busca a face de Deus Intercede uns pelos outros também Pede a Deus que venha abençoar a vida dos nossos irmãos Que necessitam da nossa oração Pela manhã foram citados aqui Vários pedidos de pessoas internadas Alguns na UTI Nós queremos lembrar dessas pessoas novamente Mas lembrar também de todos os pedidos que estão Aqui nessa caixinha Muitos pedidos E alguns deles chegaram aqui até nós Oração pelo Gabriel e sua mãe Carine Ele vai passar por uma cirurgia amanhã A gente vai orar também pelo Gabriel E oração por um emprego Para Roberto e a Rosemary também A ministra Érica iria fazer esse momento aqui de oração também Me ligou seis horas da tarde Não está muito bem também de saúde Eu queria lembrar dela aqui Para que nós pudéssemos orar Pela sua vida Problema na garganta E conversando aqui Durante o louvor Pastor Adriana Nós estávamos lembrando aqui do nosso pastor Pastor Pascoal Dona Cleusa Estão precisando Muito queridos Das nossas orações Precisam ser Sustentados Desse momento Pela nossa intercessão Poderoso Poderosa não é a nossa intercessão É aquele que ouve A nossa oração E pode fazer muito mais Abundantemente além Daquilo que pedimos Ou pensamos E nesse momento Eu queria que você curvasse sua cabeça Fechasse seus olhos E eu queria dar um tempo Para você fazer essa oração Para você fazer a sua oração Orar aqui pelo Gabriel Orar pela Rosemary Pelo Roberto Que precisa de emprego Orar pela ministra Érica Em especial orar pelo nosso pastor E a Dona Cleusa Seja em voz alta Seja baixinho Seja no seu coração Eu queria que você começasse a interceder Onde você está nesse momento E eu vou encerrar esse tempo Orando junto com você Então pode começar a orar aí no seu lugar Mas apresentar a sua vida também Diante de Deus Coloque diante de Deus os pedidos que estão aqui nessa caixinha Todas as pessoas que você tem lembrado E que precisam da sua intercessão Deus No nome de Jesus Pai Nós Nós Entramos na tua presença Como essa canção Nos fala Através do preço pago na cruz Nós temos agora Livre acesso Pai Ao teu trono Através de Cristo Jesus E o fazemos nessa hora Pai Nós nos colocamos na sala Na presença Do Todo Poderoso Do Deus em quem Nós confiamos a nossa vida Do Deus em que nós Confiamos ó Pai Toda a nossa existência E sabemos Que é poderoso Pai É nas mãos Desse Deus Nesse instante Que nós entregamos a nossa vida Pai Deus E nós queremos apresentar aqui Todos esses pedidos de oração Que aqui foram colocados A vida do Gabriel Que vai passar Por uma cirurgia amanhã Pai Que o Senhor Estenda A tua mão de poder Sobre a vida dele Que tudo saia corretamente Conforme a tua vontade Ó Pai querido Que o Senhor já abençoe A recuperação dele Pai No nome de Jesus Pai querido Porque o Senhor É o Deus que sara Pai querido O Senhor é o Deus da saúde Deus Nós queremos pedir Oração aqui Colocar diante do Senhor Também A vida do Roberto Da Rosemary Que precisam Tanto de uma porta aberta De emprego Pai Que no nome de Jesus O Senhor Que é o Deus que conhece As necessidades do coração Dos teus filhos Também venha atender O pedido deles Pai Abre uma porta Senhor E não só pra eles Pai Mas pra tantos outros Que tem o mesmo pedido Aqui nesse lugar E nesta noite Pai Quem sabe Há pessoas aqui Precisando de uma porta Aberta Pai Que o Senhor Possa abrir essa porta No nome de Jesus Há pessoas aqui Talvez clamando Pelos seus familiares Pai Clamando por pessoas Que estão em vícios E que precisam Da libertação Do Senhor Pai No nome de Jesus Toma as nossas famílias Nas tuas mãos Pai Venha operar Pai A tua salvação Dentro dos nossos lares Pai No nome de Jesus E assim como Josué disse Pai Cada um de nós Possa dizer Pai Confiando no Senhor Que nós E a nossa casa Vamos servir ao Senhor Pai No nome de Jesus Deus Em nome de Jesus Nós queremos colocar A vida da ministra Érica Aqui nas tuas mãos Onde ela estiver Nesse momento Toca Pai Com teu toque de cura Senhor E também a vida Do nosso pastor Pascoal Pai Vida da irmã Cleusa Pai querido Que o Senhor No nome de Jesus Onde eles estiverem Nesse momento Que o teu toque Toque de cura Do Senhor O toque de conforto Do Senhor Que a alegria Do Senhor Venha Sobre a vida deles Ó Pai querido E que no nome de Jesus Pai Tudo aquilo que eles Estão passando Nesse tempo Possa ser revertido Pelo Senhor Ó Pai No nome de Jesus Deus Que o Senhor Venha repreender Pai Toda a intenção De Satanás Contra a vida Do nosso pastor Pai querido Que no nome de Jesus As trevas Sejam repreendidas No nome de Jesus Ó Pai E que eles tenham Em todo o tempo Liberdade Para adorar E glorificar Ao Senhor Pai No nome de Jesus Continua Continua tomando As nossas vidas Aqui neste lugar Vem falar Através da tua palavra Pai Através da vida Do pastor Adriano Aqui Senhor Que a tua palavra Tenha livre fluência Aqui no nosso meio Que teu Espírito Opere Nas nossas vidas Assim nós oramos Confiando em ti Pai No nome de Jesus Senhor Amém Pelo preço pago ali Pelo preço pago ali Meu pecado suportou O seu amor A graça recebi Pelo amor de graça Pelos cabos em suas mãos Com seu sangue Com seu sangue Me lavou E me mostrou Seu amor E seu O Senhor E seu amor De grão Digo eu Senhor Sob o trono O trono está Oroaio O rei dos reis Pai sempre Pai sempre E dará Exaltado está Cristo Salvador O trigo de Deus Pai O trigo de Deus Digo eu Digo eu Digo eu Senhor Digo eu Senhor Amém, nosso Senhor Maravilhoso, Deus Amém Amém Você estava aplaudindo a quem aí com esse aplausinho, Xoxo? Ah, você estava aplaudindo a Jesus? Ah, tá, talvez você possa fazer de novo, porque algumas pessoas acho que não entenderam Aplaudem Jesus, gente Como se não estivesse chovendo Como se você não tivesse sofrido para achar uma vaga Como se estivesse tudo uma maravilha Que Ele é Deus Ele é digno Sempre, sempre, em todo o tempo eu louvarei o Senhor, amém? Amém, senta agora na presença do teu Deus querido, né? Glória a Deus, glória a Deus Uau, quem sofreu para chegar aqui um pouquinho? Quem sofreu um pouquinho para chegar aqui? É, pegou uma chuvinha, pegou uma água ali, né? Eu estou com parte do meu corpo aqui molhado, né? O lado esquerdo Que foi o lado que ficou fora do único guarda-chuva que eu tinha no momento Com a minha esposa ali E isso, eu levei assim Foram três metros, né? Do carro até a porta da igreja Eu imagino quem teve que estacionar um pouquinho mais longe para chegar aqui Deus te abençoe Que além da água Deus derrame graça sobre você Nessa noite Você ouça a voz do Espírito Santo de Deus Porque aí vai ter valido a pena tudo isso É bom demais ouvir o Senhor Amém, gente? Amém Deus é bom Vocês não fazem mais muito aquela coisa de dizer que Deus é bom Fazem? Eu vou tentar aqui de novo Então, Deus é bom É, não pode esquecer essas coisas, né? Pastor Adonirã Pastor Adonirã gosta muito dessa também Esse negócio pegou tanto Que esses dias a gente estava trabalhando lá em cima na 201 E alguém disse assim Deus é ótimo Aí o outro já disse Deus é muito ótimo As pessoas vão adaptando, né? E o importante é a gente ter no coração Essa certeza Essa convicção E a gente vai falar sobre isso nessa noite também Sobre essas convicções que a gente precisa ter Para servir ao Senhor Com toda alegria Com toda sabedoria Com toda paz que Ele tem para nós Amém Glória a Deus Bom, a gente vai ler um texto bíblico Você pode ir abrindo a tua Bíblia se você quiser Salmos 90 Salmo Livro de Salmos O Salmo 90 E a gente vai ler alguns versículos ali Você deve conhecer esse Salmo muito bem Ele tem alguns versículos que são assim Um ícone, né? Da nossa fé Mas a gente vai ler alguns versículos A gente vai ler a partir do versículo 9 Eu vou pedir desculpas e perdão Para os nossos jovens adultos Que já escutaram essa mensagem Ou parte dela Ou de alguma forma essa mensagem Mas Deus nos autorizou a falar de novo Sobre isso aqui hoje Por isso a gente vai relembrar algumas coisas Que a gente já estudou em outros momentos E depois que a gente leu esse texto bíblico Eu quero te fazer algumas perguntas E você precisa sair daqui nessa noite Com algumas coisas muito claras Na sua cabeça No seu coração E a gente vai orar Para que Deus faça isso nessa noite Vamos ler então Salmos 90 A partir do versículo 9 Até o 17 Diz assim a palavra de Deus Pois todos os nossos dias Se passam na tua ira Acabam-se os nossos anos Como um breve pensamento Os dias da nossa vida Sobem a 70 anos Ou em havendo vigor A 80 E neste caso O melhor deles É canseira e enfado Porque tudo passa rapidamente E nós voamos Quem conhece o poder da tua ira E a tua cólera Segundo o temor que te é devido Ensina-nos A contar os nossos dias Para que alcancemos Coração sábio Volta-te Senhor Até quando Tem compaixão dos teus servos Sacia-nos de manhã Com a tua benignidade Para que cantemos de júbilo E nos alegremos Todos os dias Alegra-nos Por tantos dias Quantos Nos tem afligido Por tantos anos Quantos suportamos a adversidade Aos teus servos Apareçam as tuas obras E aos seus filhos A sua glória Seja sobre nós A graça do Senhor Nosso Deus Confirma sobre nós As obras de nossas mãos Sim Confirma a obra Das nossas mãos Amém Amém Você se lembra Provavelmente Desse versículo Eu escutava tanto isso Quando eu era Já pequenininho Os meus pais Os meus pastores Os meus líderes Sempre escutei isso Esse versículo é muito forte E está sempre no meu coração E na minha cabeça Que é o versículo 12 O 9012 Você podia repetir junto comigo? Vamos falar juntos aqui Pode ser na sua versão mesmo Não tem problema Mas diz assim Como é que é? Ensina-nos A contar É isso aí mesmo Ficou meio confuso, né? Mas é isso aí Ensina-nos A contar os nossos dias Para que alcancemos Um coração sábio Nós Entendemos Que esse ano Lá no nosso Ministério de Jovens Adultos Deus colocou No nosso coração Estudar a respeito disso E a gente Transformou Essa oração Que na verdade A gente leu aqui Agora uma oração É uma oração Feita por Moisés Se você não sabia Existem Salmos de Davi Mas essa aqui Foi uma oração Feita por Moisés Homem de Deus E a gente Pegou essa oração E transformou Ela numa micro oração Para resumir tudo isso E a gente está dizendo Juntos esse ano lá Deus Ensina-nos A viver É isso que a gente quer A gente quer aprender A viver com Deus E para a gente Aprender a viver A gente precisa Ter algumas convicções A gente precisa Entender algumas coisas A respeito da vontade De Deus Senão a gente não consegue A gente fica dando Com a cara na parede E dando voltas No deserto Ou Voltando para o final Da fila Todas as vezes Para passar pelo mesmo processo De novo E não é isso que Deus quer Deus quer te ver Avançando Indo além E aí No meio dessa caminhada Um dia Eu me peguei Fazendo exatamente Essa oração E eu disse ao Senhor Deus Me ensina a viver Eu preciso aprender isso Eu não quero Errar nas mesmas coisas Sempre Eu quero ir além Quero melhorar Quero crescer Quero ser diferente Para a honra e glória Do teu nome nessa terra Enquanto eu tiver tempo aqui Que não é muito Né gente Não é muito Não é muito tempo A gente vai estudar A palavra de Deus então E Lembrando de tudo isso A gente crê É Que uma pergunta Precisa ficar na cabeça Da gente Como é que as pessoas Vão se lembrar de você Depois que você se for O que vão falar A seu respeito será Como é que vão se lembrar De você E o pior Vão se lembrar de você Será que alguém vai lembrar Será que alguém vai falar Alguma coisa E que coisa será essa Impossível falar sobre isso Sobre legado Sobre a vida que a gente vive Nessa terra Para mim É impossível falar sobre isso Sem lembrar de um homem Que é o pai daquele moço ali Pastor Marcilinho Que é o pastor Marcílio Pastor Marcílio marcou a minha vida E quer ver a gente fazer um testezinho aqui Quantas pessoas aqui Foram marcadas Pela presença de Deus Ou foram influenciadas Pela vida do pastor Marcílio Positivamente De alguma forma Levanta a mão bem alto Aí ó Tá vendo só Em toda a igreja Tem gente levantando a mão Que coisa incrível né Que coisa incrível Como é que um homem vesgo Podia influenciar tanta gente Não é A minha irmã Uma das minhas irmãs Estava me contando ontem Que as vezes ela conversava com ele E ela ficava meio sem jeito E no meio da conversa Ele falava assim Ah Você tá tentando descobrir Pra qual olho você precisa olhar Não é filha E aí ela dava risada E ele dava risada E eles continuavam conversando Tranquilamente Sem constrangimentos Pastor Marcílio marcou a vida De muita gente Alguns de vocês não o conheceram Porque ele já morreu Ele já está descansando Já fechou os olhos Já dormiu no Senhor E um dia A gente crê que vai se encontrar E cantar muito juntos Canções como essa Que a gente cantou Agora há pouco Que foi uma das canções Que me marcaram também Porque ele foi quem trouxe Esse CD do Como é o nome? Senhor te exaltarei Pra cá dos Estados Unidos E a gente gravou isso juntos Eu gravei aqui nesse palco Junto com o pastor Marcílio Tocando tímpanos Lá atrás Escondidinho Eu nem era membro dessa igreja Eu tava aqui quietinho Sofrendo pra ler uma partitura Vocês não sabem como eu sofri Porque eu não sabia Ler partitura direito Fluentemente Existe isso ou não? Ler partitura fluentemente? É? Eu não sabia fazer isso Então eu tinha que estudar muito Pra poder tocar com eles E foi uma experiência tremenda Mas o pastor Marcílio Chegava do meu ladinho Pensem em vocês Com tanta coisa pra fazer Ele foi do lado do cara do tímpano Sentou com ele Pegou a partitura Colocou na frente E foi lendo as formiguinhas Agora assim Assado Toca assim E tal Isso Vai Repassa Volta Foi muito legal E aí eu fiquei pensando Que homem de Deus, né? Que dá atenção pra alguém Dessa forma Talvez essa tenha sido Uma das marcas mais Interessantes Mais profundas Na vida do pastor Marcílio É esse amor Essa atenção Que ele dava às pessoas Vocês vão se lembrar Que ele era um dos homens Que realmente saia lá na porta Todo culto Pra pegar na mão de todo mundo Olhar nos olhos Mesmo que Sem saber direito Qual dos olhos Ele estava lá Ele estava lá Apertando a mão De cada um Olhando nos olhos Perguntando como é Que você estava Perguntando como é Que estava a sua filha Que se chamava Nananã Não é? Sabia das coisas Guardava os nomes Era um homem impressionante Graças a Deus Pela vida dele Eu acho que eu só estou aqui hoje Porque o pastor Marcílio Influenciou a minha vida Cuidou de mim Ali num determinado tempo Da minha vida Que eu estava destruidinho E Sei lá Tudo aconteceu E ele marcou a minha vida Ele deixou um legado Você deve conhecer gente assim também Que marcou sua vida De alguma forma Que te ensinou coisas tremendas Mas a questão é O que que a sua vida Vai deixar? Como é que as pessoas Vão lembrar de você? E pra gente viver assim De um jeito que marque A nossa geração E que cumpra um propósito Que Deus tem um propósito Com a tua vida Não é? Qual é o propósito de Deus? E será que você está No centro dele? Bem ali Ajustado Fazendo exatamente Aquilo que Deus queria Estando exatamente Onde Deus gostaria Que você estivesse Se relacionando exatamente Do jeito que Deus gostaria Que você se relacionasse Com as pessoas ao seu redor Sendo Quem Deus gostaria Que você fosse Será? Como é que as pessoas Vão se lembrar de você? A gente crê que pra viver Os nossos dias nessa terra A gente precisa Da orientação de Deus E por isso A gente tem uma oração No coração E eu queria Que vocês saíssem Daqui hoje Dizendo isso Junto comigo Deus Me ensine a viver Me ensine a contar Os nossos dias Me ensine a contar Os meus dias De forma que eu alcance Um coração sábio O que é contar os dias? Contar os dias É um negócio complicado Esses dias A minha sobrinha Eu estava dando uma carona Para a minha sobrinha De 15 anos A gente estava vindo Para a igreja Ela vinha para o culto De adolescente Se eu não me engano Ou para alguma outra Atividade dos adolescentes E eu perguntei para ela Ah, Isabelle Quando é que você faz aniversário? Ela falou assim Ah, faltam 120 e tantos dias Eu fiquei espantado Falei, ué Como é que você sabe Tão certinho assim Quantos dias faltam? Ela falou Ah, tio É que agora tem um aplicativo Que a gente usa no celular E que conta os dias Que faltam para o aniversário Da gente E todo dia você olha Lá no celular E faltam tantos dias Aí eu pensei Que legal, né? Só que esse é um aplicativo Que funciona só com adolescentes Porque nós adultos Ou jovens adultos Por aí A gente não está muito Interessado em saber Quantos dias faltam Para o nosso próximo aniversário Mas para ela funciona Agora contar os nossos dias Faz bem É legal Talvez você buscar Esse aplicativo depois E orar e consagrar Para Deus o teu celular E dizer assim Senhor, usa esse aplicativo Usa esse celular aqui Para que eu aprenda A contar os meus dias Para que eu aprenda a ver Que os dias estão passando Para que eu aprenda A contar Se esse dia foi Dirigido pelo Senhor Se estava tudo Sob o controle do Senhor Ou se eu preciso Aprender alguma coisa A gente precisa aprender A contar os dias Mas não só os dias Que faltam Dessa vida Que a gente crê Que vai viver ainda A Bíblia fala em 70 80 anos Em outros lugares Um pouco mais Mas a gente sabe Que a gente não dura Muito nessa terra Mas a gente também Precisa aprender A contar os dias Do nosso passado Olhando para trás E vendo O que a gente aprendeu Com as cabeçadas Que a gente já deu Nessa vida O que Deus nos ensinou Em cada momento desse E aprender A viver uma vida melhor Daqui para frente E para fazer Essa oração E para aprender De Deus Como é que a gente Pode viver melhor Nessa terra A gente precisa partir De três convicções Pelo menos Três convicções Pelo menos Que eu quero conversar Com você A primeira delas É a pior de todas É difícil Dizer isso Chato a beça Você vai ver Depois você vai Concordar comigo É a convicção De que eu não sei viver Não sei se você já fez A experiência De dizer isso Mas é esquisito A beça Você fazer uma oração Dessa Você dizer assim Senhor eu não sei viver É muito estranho É muito estranho Porque a primeira tentação Que vem na cabeça Da gente É pensar Que eu já sei o bastante Nós somos adultos Eu já tenho cabelo branco Não Pera aí Eu sou empresário Líder Pai de família Eu sou mamãe Já vivi tanta coisa Já vi tanta coisa Não Eu já sei bastante coisa Da vida Mas eu creio Que o que Deus Está esperando da gente É uma humildade Do tipo que reconhece Que mesmo Tendo Até o direito De saber E de fazer Algumas coisas Do jeito que bem entende Que Ele nos deu isso Ele deixou Que fosse assim Que você pudesse escolher Como é que você vive Eu creio Que Deus está esperando Da gente Como um pai amoroso Que a gente diga assim Senhor mesmo Mesmo podendo Mesmo sabendo Algumas coisas Eu queria aqui Em humildade Chegar na tua presença E dizer Eu não sei senhor Eu não sei Todas as coisas Eu não conheço A respeito de tudo Eu não sei Como é que vai ser O futuro Não é? Não sei Como é que vai ser As finanças Não sei como é que vai ser A economia O Marcílio O pastor sombrio O pastor sombrio Estava falando aqui Sobre isso E oramos sobre isso Essa semana Eu fui até a empresa De um irmão aqui Para a gente resolver Uma coisa aqui Da igreja E ele estava me contando Que Ele orou agora No final do ano Na virada do ano Na noite de virada do ano Perguntando para Deus Dizendo Senhor Está todo mundo Dizendo que vai dar Tudo errado Esse ano O que o Senhor Diz a respeito E aí ele contou ali Que o Senhor Falou com ele Deu uma palavra A ele Dizendo assim Olha Fica tranquilo Não fica olhando Para essas coisas Eu estou no controle Da tua vida E ele estava Testemunhando Essa semana Para mim Que ele nunca Teve um janeiro Tão bom Na empresa dele Quanto ele teve Dessa vez Porque é Deus Quem manda A gente não sabe O futuro E mesmo que a gente Tente comparar E cruzar Todos os dados Disponíveis Que a gente tiver Por aí Da economia Da política E de qualquer Outra previsão Maluca que apareça Ou correta Que apareça Ou sábia Até que apareça Mas Deus É quem conhece O nosso futuro E aí A gente pode olhar Com humildade Para ele E dizer assim Senhor Eu não sei O que o Senhor acha Me ensina Qual é o caminho Como é que vai ser Como é que a gente Vive a tua vontade Vou por aqui Ou vou por ali Lembra de Davi Rei Davi Colecionador De vitórias Um rei Tremendo Um homem Que a gente reconhece Aqui na palavra de Deus Apesar de defeituoso Também Não perfeito Como todos os seres humanos Um vencedor Alguém que é conhecido Como o homem de Deus Esse homem Antes de ir para a batalha Mesmo Com tantas vitórias Colecionadas Mesmo com o exército A sua disposição Mesmo Sendo ele O estrategista Que era de guerra Mesmo sendo ele O homem Que destruiu Detonou Derrubou O gigante Com uma pedrinha E uma funda Ele olhava para o Senhor E dizia Senhor A gente vai para essa guerra Ou a gente não vai O Senhor vai nos dar Vitória nisso aqui Ou é para a gente ficar quieto É para dar o próximo passo Ou não é E aí quando Deus falava com ele Então ele ia E fazia conforme o Senhor mandava E a vitória era certa E aí não importavam muito As estatísticas Não importavam muito As previsões Não importavam muito Os números Dos inimigos As armas dos inimigos As condições do tempo Da chuva Do sol Da condição geográfica De onde eles estavam Da situação Comercial Nada disso importava Importava Que havia uma direção De Deus para a vida dele Você está vivendo assim? Você está vivendo Com essa convicção Do eu não sei viver Deus? Olhar para o passado Da vida da gente Do meu pelo menos Não conheço o seu Ajuda a gente A lembrar Que a gente já tomou Decisões por conta própria E na força Do nosso braço E a gente descobriu Que a gente não sabe De todas as coisas E que às vezes A gente não sabe Viver mesmo A gente pode estar A gente não sabe A gente não sabe Do que a gente não sabe A gente não sabe De negócios Que você fez No passado Ou que está fazendo ainda E que só roubaram O seu tempo E a sua saúde E que no fundo No fundo São só cansaço E estresse Como a Bíblia diz Ou a gente pode estar falando De relacionamentos Que destruíram e causaram destruição ao nosso redor. Ou a gente pode estar falando daquele jeito de liderar a nossa casa, a nossa família, que só dá errado, que só deu errado. E aí você vê um filho indo para um lado, outro filho indo para o outro, a esposa infeliz ou o esposo infeliz. Então é uma simples questão de a gente olhar para o Senhor, olhar para tudo isso e dizer, Senhor, eu não sei, eu não conheço o futuro, eu não sou poderoso, para saber como fazer as coisas. Segunda convicção que eu quero falar com você, a primeira é, eu não sei viver, me ajuda. Segunda convicção, a gente precisa entender, segundo a Bíblia, como a gente leu aqui, em tantos versículos desse pequeno texto que a gente leu, que o tempo passa. Pastor Manfred, nosso pastor de aconselhamento aqui da igreja, esses dias atrás, tivemos um desses encontros do Celebrando a Recuperação, e ele passou um videozinho, que era o resultado de um projeto de profissionais da saúde, que fizeram uma pesquisa, e esse vídeo mostrava, revelava o resultado das pesquisas, que aquelas enfermeiras, e outros profissionais da saúde, fizeram com pessoas que estavam no leito de morte. E é impressionante ver o que as pessoas diziam, sobre os seus arrependimentos. Converse com alguém que está no leito de morte, ou passando por um negócio complicado na vida, você vai entender o que eu estou te dizendo, você vai entender que o tempo passa mais rápido, do que a gente achava que ele ia passar. Está entendendo isso? Passa muito rápido. E as pessoas falavam ali naquele vídeo, naquele documentário, que elas se arrependiam muito, de ter trabalhado tanto, e de ter vivido tão pouco. Se arrependiam muito, e os maiores arrependimentos eram esses, de não ter passado mais tempo com as pessoas que eles amavam. Se arrependiam muito, de não ter acreditado naquilo que eles deveriam fazer, como missão de vida, e ficar sempre esperando o dia em que alguma coisa ia acontecer, para que eles então pudessem dar o passo de buscar aquilo que eles sonhavam. A gente vive, não sei porquê, porque basta algumas gotas de limão na pele da gente, e a gente esquece de lavar a mão e sai no sol, queimadura, gente, queimadura de sei lá que grau, fica feio o negócio, estou com a mão aqui marcada por isso. Todo dia, todo tempo, cada dor de cabeça que a gente vive, cada unha encravada, você tem unha encravada? Se você tiver, você não vai dizer, né? Mas eu tinha unha encravada, eu chegava todos os dias da minha vida, quando eu era adolescente, em casa, com uma bola de pulso em cima do dedo, e aquilo era horrível, me fazia muito mal. uma unha, um cantinho de unha, que entra no lugar errado, e que mostra para a gente, todo dia, que a nossa vida vai passar, que a gente é muito frágil, muito frágil. E eu não sei porquê, a gente vive como se ela fosse durar para sempre, a gente vive como se o corpo, o corpo da gente, fosse durar para sempre. Como se a gente fosse ter sempre o mesmo ânimo, sempre a mesma disposição, sempre a mesma saúde, como se as pessoas ao nosso redor, sempre fossem estar lá disponíveis, do mesmo jeitinho, esperando a gente voltar. Como se Deus, estivesse esperando sempre, mas até a graça de Deus, um dia vai terminar, não sei se você sabia disso. nós estamos vivendo um tempo, chamado tempo da graça. Esse dia, esse tempo vai terminar, uma hora vai terminar. O pastor Pascoal falou aqui um pouco sobre isso, esses dias. Um dia a paciência de Deus vai se esgotar. mas a gente vive como se, tudo bem, depois a gente faz, depois a gente dá um jeito, depois a gente arruma a vida, depois a gente faz o que realmente tem que fazer. Não sei porquê. Como é que você está cuidando da tua família? Onde é que você está colocando o teu tempo, o teu dinheiro? Alguém já disse que você vai conhecer as prioridades de uma pessoa, se eu não me engano, hoje mesmo a gente falou isso. quando você olha no canhoto de cheque, eu sei que você não usa mais cheque, ninguém usa mais cheque, né? Agora é cartão de crédito, no mínimo cartão de crédito. Olha para a fatura do seu cartão de crédito, e olha para a sua agenda, com ela que você investe o teu tempo, onde é que você gasta a tua vida, aí você vai ver quais são as suas prioridades, onde é que você está colocando a tua vida, como é que você está cuidando da tua família, como é que você está cuidando de você, o que você está fazendo com o teu ministério, o que você está fazendo com o que Deus te deu, o que você está fazendo com os seus dons e talentos, que retorno você tem dado a Deus, daquilo que Ele já tem colocado nas tuas mãos. Salmos 39, 4, também reforça a nossa mensagem nessa noite, dizendo, dá-me a conhecer, Senhor, o meu fim, e qual a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. O tempo passa, gente. Versículo 5, desse mesmo Salmo 39, diz, deste aos meus dias, o cumprimento de alguns palmos, a tua presença, a tua presença, o prazo da minha vida é nada, com efeito, passa o homem como uma sombra, e em vão se inquieta, a montou a tesouros, e não sabe quem os levará. A gente acha, que a gente tem alguma coisa, a gente acha que a gente tem o carro que está aqui nos estacionamentos, a gente acha que a gente tem aquela casa legal, a gente acha que a gente tem uma conta no banco, mas no fundo, no fundo, meu amigo, você que veio aqui nessa noite, de chuva, sem saber direito como e porquê, talvez para escutar aqui, no fundo, no fundo, você não tem nada além da vida que Deus te deu. Nada além da vida. Porque quando ela terminar, termina todo o resto, e todo o resto não serve para nada. No máximo, seu instrumento vai ficar para outra pessoa, vai ficar guardado lá na sua casa por algum tempo, depois alguém vai comprar, vai usar, e um dia ele também vai terminar. O celular que você comprou aí, o iPhone 24, que você tem no seu bolso aí, daqui a seis meses, vai sair o iPhone 25, pode ter certeza. E esse que você tem aí, já não serve para mais nada, você é velho, isso aqui já era. A gente não tem nada além da vida. E como é que a gente está aplicando o nosso bem mais precioso? Será que você está vivendo do jeito certo? Quando eu estava preparando essa mensagem, ou revisando essa mensagem, o senhor colocou uma pergunta no meu coração. E deve ter alguém aqui hoje, para quem ele está perguntando isso. A pergunta é, para que tanto? Para que? Para que tamanha a ansiedade, com as coisas, com a vida, com o trabalho? Esse é o sermão da montanha, se a gente fosse visitar o sermão da montanha agora, a gente ia escutar muito sobre isso. Mas vamos resumir tudo em uma pergunta, para que tudo isso? Qual é o real motivo? Qual o propósito? Você já sabe qual é o propósito da tua vida? Você já perguntou para o senhor? A minha esposa conta de uma experiência que ela teve com uma amiga, lá em Vitória, quando ela morava lá, minha esposa chateada com algumas coisas que ela não via acontecendo na vida dela, chorar mingando a respeito das coisas que não aconteciam, pois é, porque não sei o quê, e a amiga dela falou assim, Elize, você já pediu para o senhor? Né? Você já conversou com Deus a respeito dessas coisas? Já entendeu qual é o propósito de Deus com isso tudo? Com a sua vida? Onde Deus quer chegar com você? Que você estaria vivendo com mais alegria, se você se tivesse perguntado ao senhor, se você tivesse pedido ao senhor? Já pediu ao senhor? Não, não pedi ainda. Fala com ele. Efésios 5, 15 a 21, vai nos ensinar o seguinte, portanto, veja prudentemente como andais, não como nécios ou loucos, e sim como sábios, ensina-nos a contar os nossos dias, para quê? Alcancemos o coração, sabe? Remindo o tempo, porque os dias são maus, por esta razão, não vos torneis insensatos, e aqui está a chave para nós, mas procurai compreender qual a vontade do senhor. Essa é a chave desse versículo. A gente gosta de falar desse texto sempre, dizendo, remindo os tempos, porque os dias são maus, né? Mas, na verdade, a chave dela está aí. Viva a sua vida procurando compreender qual é a vontade de Deus para você. Isso significa, meu amigo, minha amiga, que é preciso procurar compreender. Eu preciso fazer alguma coisa, a Bíblia diz que eu preciso procurar compreender a vontade do senhor. Posso te contar um segredo? Isso não vai cair de paraquedas no teu colo. Não adianta você ficar dormindo e esperando que o senhor revele qual é a vontade dele para você. Talvez, ele até fale com você enquanto você está dormindo, como ele já fez tantas vezes. Mas você precisa procurar qual a boa vontade, compreender qual a vontade do senhor para você. Como é que a gente faz isso? A gente pode ir para a escola bíblica dominical, estudar a Bíblia com gente mais experiente que a gente. Se a gente reconhece que a gente não sabe viver, se a gente reconhece que a gente não sabe tudo, vamos começar reconhecendo que tem gente que entende mais da palavra de Deus do que a gente. Quanto você tem estudado? Quanto você tem buscado? Quais são os cultos que você tem frequentado? Com quem você tem se reunido? Busca uma célula, busca um grupo de oração, converse com pessoas que possam te ajudar, compreender qual seja a vontade do senhor para a tua vida. Porque isso é paz para você e para mim. Gente, quando tem alguém que sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida, essa pessoa tem paz no olhar. Essa pessoa passa pelas mesmas lutas que qualquer um de nós, as mesmas, as mesmas, as mesmas lutas. As mesmas decepções, os mesmos fracassos em tantas coisas da vida, as mesmas doenças ou até piores. Mas a convicção de que Deus tem um propósito com a minha vida, de que Deus tem o controle de todas as coisas, e de que se um dia eu disse sim Jesus, toma o controle da minha vida, Deus escutou essa oração. e Ele passa a ser o Senhor da vida. Não é que não vai acontecer nada de errado, não é que não vai cair chuva de granios na tua cabeça de vez em quando, não é que você não vai às vezes ficar doente porque esse corpo é tão frágil, a gente acabou de ler isso na Palavra de Deus, mas é que a gente vai passar com uma convicção que traz paz ao coração, de que o meu Deus é Deus e isso basta. E eu vou em frente, e eu sigo a minha caminhada, o que será que Deus tem pela frente? Qual vai ser a resolução desse momento? Como é que Deus vai resolver esse negócio aqui porque Ele é meu Pai e me ama? A perspectiva é diferente, a visão é outra. Por falar em visão, dia 21 a gente tem um encontro para falar sobre isso, visão, você sabe qual é a visão da tua igreja, você sabe qual é a visão que Deus tem colocado no coração do pastor Pascoal para caminharmos juntos, dia 21 de fevereiro você é nosso convidado, não é pastor Marcílio? Vamos aprender, começa por aí, ah não sei nada, não fiz discipulado nessa igreja, não sou batizado, nem sou daqui, não importa, venha no dia 21, pode ser? E vamos aprender o que Deus quer da gente, o que Deus colocou no coração da nossa liderança, você quer ser igreja? Você quer começar sendo igreja de Cristo, nessa terra? Porque pode ter certeza de uma coisa, o propósito de Deus para a tua vida passa por aí, passa por você ser membro de uma igreja local, de uma igreja de Cristo nessa terra, caminhar com gente de Deus nessa terra, ser batizado como dizem as escrituras, não é muito complicado não, mas pode ter certeza que passa por aí, e a gente vai procurar entender a vontade do Senhor, dessas formas, desses jeitos, com gente que pode me ajudar, que pode me aconselhar, por isso existe igreja, por isso existe aconselhamento, por isso existe uma célula, uma reunião de pequeno grupo numa casa, por isso existe visão de Deus para a nossa liderança, mexa-se, essa é a tua parte, se você não sabia, está sabendo hoje, o que Deus quer de você? procurar e compreender qual a vontade do Senhor, não fica fazendo aquelas orações assim, não, é que a gente não sabe, né pastor, a gente nunca sabe o propósito de Deus, não, sabe, o Senhor vai revelar para você, qual o propósito dele para a tua vida, você vai ter convicção no seu coração, você vai viver com a cabeça erguida, você vai poder viver com paz, sem angústia, terceiro lugar, qual é o primeiro mesmo? quem me ajuda aí? como é que é? eu não sei o quê? você nem precisa concordar comigo, só me ajuda a lembrar do ponto, eu não sei viver, é difícil concordar com essa afirmação, não é fácil não, mexe com os nossos brilhos, eu não sei viver, que tipo? segundo ponto, o tempo passa, está passando agora mesmo, o pastor Nassif disse que cada culto, não sei se foi ele que disse isso, mas ele repetiu isso, cada culto é um milagre de Deus, que nunca mais vai se repetir, o que está acontecendo aqui hoje, o que Deus, o que o Espírito Santo de Deus está fazendo no teu coração, de alguma forma, que Ele é Deus, é um milagre, e o tempo está passando, daqui a pouco a gente vai encerrar, daqui a pouco a gente vai orar, e você vai voltar para casa, e se você permitir, que o Senhor Jesus entre na sua vida, seja o seu Senhor, e que te ensine a viver, sua vida terá sido transformada, e vai ter valido a pena, você ter passado por aqui hoje, o tempo passa, é o segundo ponto nosso, mas o terceiro ponto, é que se eu não sei viver, e se o tempo passa, eu preciso de alguém que sabe, Deus sabe como me ensinar a viver, amém? E para isso, para ter essa convicção no coração, a gente vai ter que reconhecer, que Deus é Deus, e ponto, a gente vai ter que reconhecer, que Ele é maior do que eu, a gente vai ter que reconhecer, que a gente precisa de alguém, que é maior do que eu, a gente vai ter que reconhecer que a gente precisa de alguém maior alguém que sabe mais alguém que vê o futuro, alguém que conhece o passado, alguém que controla o presente a gente vai ter que reconhecer que Deus é Deus mas a gente vai ter que também reconhecer que Ele me ama, porque não adianta muito você entender com a sua cabeça que Deus é Deus se você não entender e não colocar dentro de você, que Ele te ama eu sei que é difícil para muitos de nós entender que Deus é um pai de amor porque muitos de nós não tiveram uma boa referência de pai, não é? pai é aquele ser complicado, meio tosco mãe é diferente, a mãe ama de um jeito incrível mas o pai às vezes decepciona o meu pai trouxe muitas decepções talvez eu estou já falando aqui com gente que nem podia conversar com o seu pai direito e aí fica difícil para a gente processar a ideia de que Deus, o Todo-Poderoso, aquele que manda, o Criador é um pai que me ama que se interessa por mim que está realmente escuta o que eu estou te dizendo ele está realmente interessado em abençoar você amém ele te ama você não precisa entender esse amor que eu também não consigo entender talvez você nunca consiga processar os porquês desse amor porque a Bíblia me diz que ele me amou primeiro sendo eu ainda pecador e assumiu o meu lugar na cruz do Calvário para que houvesse vida para que eu tivesse vida então às vezes eu não consigo entender mas eu consigo sentir e desfrutar esse amor e quando a gente consegue entender isso as nossas orações mudam a gente diz Senhor Tu és meu Senhor amém Tu és meu Deus amém Tu és Todo-Poderoso amém mas Tu és meu Pai que me ama também que cuida de mim que tem interesse em me abençoar que está disposto como um corredor de atletismo que está ali na linha de partida armado com os pés nas travas só esperando o start o disparo do start para ir em direção ao alvo esperando o seu filho dizer assim Pai eu não sei viver me ajuda aqui me ensina me ama me cuida age nessa questão para mim Senhor me ensina como é que eu faço aqui ali acolá e ele vem ao seu encontro desesperado de amor por você porque ele é um pai que te ama até mesmo para as pessoas que tem dificuldade em entender como é que é viver uma vida com um pai de amor eu creio que foi assim comigo a gente só pode falar daquilo que a gente viveu que Deus é poderoso para curar até mesmo essas nossas deficiências de amor de pai e por isso em nome de Jesus eu quero te abençoar aqui como pastor nessa igreja e nessa noite eu quero dizer para você que você é amado do Senhor e que nada pode mudar isso e que não tem nada que você possa fazer nessa vida ou nessa terra para que ele te ame mais do que ele já te ama e também não tem nada que você possa fazer para que ele te ame menos não tem pecado não tem falta de fé não tem vida errada vida torta não tem nada nada que você possa fazer para que Deus te ame menos do que ele já te ama ele continua te amando ele continua te amando ele continua te amando e está de braços abertos como pai querido que te quer e que quer te abençoar eu queria que a gente orasse nessa noite pensando assim primeiro Deus é verdade já vi tanta coisa já fiz tanta coisa errada já descobri que a minha força não é o suficiente eu não sei viver gostaria que a gente tivesse na cabeça que a gente sabe que o tempo passa e passa rápido passa muito rápido daqui a pouco passou isso é sabedoria de Deus em terceiro lugar a gente entender que tem alguém que sabe graças a Deus por isso como é bom ter alguém que sabe como é bom a gente poder confiar em alguém que sabe mais que a gente a gente a gente que lidera está sempre liderando está sempre tentando motivar as pessoas está sempre caminhando com as pessoas está sempre tentando dirigir dar um conselho ajudar alguém a fazer alguma coisa de um jeito melhor dar uma direção às vezes a gente se cansa porque a gente gostaria que alguém dissesse pra gente também o que a gente tem que fazer nessa madrugada de sexta-feira pra sábado a gente estava trabalhando aqui na igreja construindo algumas coisas com madeira prego parafuso e eu estava tão cansado mas tão cansado que a gente precisava acabar tudo naquela hora naquela madrugada e no meio da construção de um certo aparato eu perguntei pro meu irmão Moisés que estava comigo e agora o que a gente faz? ele disse agora você só vira aqui e põe assim e prega aqui e faz assim e põe as rodinhas eu falei que bom ter alguém que pode me dizer o que eu preciso fazer agora porque eu estava tão cansado gente e as vezes a gente está tão cansado das nossas cabeçadas da vida que a gente está precisando que alguém diga pra gente como é que faz mesmo porque eu não sei direito Deus como é que é ser pai uma oração que eu já fiz tantas vezes Deus como é que é ser marido porque o meu pai não me ensinou isso Deus como é que é ser pastor como é que é ser empresário como é que é ser gente como é que é como é que é viver e talvez hoje tenha gente cansada aqui junto comigo né dizendo assim senhor eu tenho que reconhecer que esse pastorzinho está falando aí faz sentido não por ele mas por causa da tua palavra a gente não sabe fazer direito e a gente precisa aprender de quem sabe porque todos os teus poderes humanos toda tua força não vão servir pra nada se ele não for glorificado na tua vida como aquele que sabe você é pai não adianta você cercar tua filha você não vai conseguir estar com ela todos os dias todos os tempos todos os minutos você precisa de alguém que sabe mais do que você você é empresário você não vai conseguir resolver todos os problemas da tua empresa você não conhece quem está lá do outro lado você não conhece a mente de quem está lá do outro lado você não conhece o que o teu funcionário está pensando mas tem alguém que conhece glória a Deus você é marido e não sabe como é que conserta todo esse lixo essa bagunça que virou a tua casa graças a Deus tem alguém que sabe ele sabe ele pode e vou te contar uma coisa os olhos de Deus não passam desapercebidos por um coração quebrantado e humilde que pergunta a ele Deus como é que faz me ensina aqui agora se você é uma das pessoas que está vendo a sua família ruir aos pouquinhos enquanto você tenta construir um castelo trabalhando tanto e hoje Deus quer assumir o controle da sua vida e você entendeu isso para poder te ensinar a viver eu quero te convidar para vir aqui a frente a gente orar juntos se você é um tipo de pessoa que tem tomado as rédeas da sua própria vida e na força do seu próprio braço tentado fazer tudo do seu jeito do my way você vai descobrir que o my way uma hora ruim uma hora cai uma hora descobrem uma hora vai dar errado uma hora vai dar cadeia uma hora vão descobrir cuidado e se hoje o Espírito Santo de Deus tem te chamado levante do seu lugar e vamos orar juntos aqui na frente eu sou o primeiro a estar aqui se você é uma das pessoas que tem pensado é muito difícil essa vida parece que eu faço 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 tento de novo me levanto e no final parece que dá tudo errado e eu tenho que voltar no final da fila e começar tudo de novo hoje você pode renunciar a tudo isso e começar do jeito de Deus e nem que demore e nem que leve tempo você vai fazer do jeito certo e vai chegar em algum lugar e nunca mais vai precisar voltar no final da fila em nome de Jesus é tão bom ser liderado é tão bom ser liderado é tão bom falar com quem sabe se você é o tipo de pessoa que talvez então não se enquadre em nenhuma dessas outras mas que tem pensado que está faltando sabedoria está faltando sabedoria não estou sabendo fazer não estou sabendo viver a bíblia diz a bíblia diz que o senhor dá a todos essa sabedoria e dá abundantemente e por isso eu queria orar com você também simples assim não precisa nem cair um raio do céu hoje aqui para a gente tomar essa decisão e a quarta oração o quarto tipo de pessoa que talvez esteja aqui entre nós é a pessoa que ainda não tem um senhor de verdade que nunca disse sim para Jesus que nunca disse Deus entra na minha vida entra na minha casa dá uma conta de todas as coisas nunca fiz isso nunca reconheci o senhorio de Deus estou aqui nessa igreja caí aqui vim aqui de paraquedas mas não sei nunca tive um Jesus como senhor da minha vida sempre tive um Jesus religioso alguma coisa assim você também é o nosso convidado para orar juntos aqui e algumas pessoas vão se aproximar de você para orar a gente tem um time de pessoas aqui hoje então a hora é agora mesmo pode levantar e pode vir para cá é simples 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 desse jeito sabe porquê? porque Deus não é complicado Ele é bom mas Ele não é complicado Ele é Deus mas Ele não é complicado e a gente vai orar só orar entregando todas as coisas nas mãos daquele que tem ó você está sentado aí em cima não tenha preguiça não e nem vergonha você quer orar com a gente porque essa é uma noite que Deus falou alguma coisa diferente no seu coração levanta do seu lugarzinho desce aquelas escadas sabia? que aquelas escadas ali foram feitas só para isso porque quando você vai embora você vai pelas outras aquelas escadas é só para você chegar aqui na frente e para a gente orar juntos elas foram feitas para você a gente vai orar juntos orar entregando controle orar entregando domínio orar entregando a saúde orar entregando a forma como eu faço as coisas o jeitão de ser pedindo perdão começa pedindo perdão se for o caso Deus eu fiz tudo errado eu estou entendendo Deus o Senhor me trouxe nessa igreja hoje que eu entendi eu entendi eu fiz do jeito errado Senhor me perdoa porque eu fui fazendo eu fui fazendo e fui estraçalhando tudo eu fui fazendo mas o Senhor é bom o Senhor é bom não tem nada nessa vida gente que Deus não possa reconstruir nada não tem família que Ele não possa reconstruir não tem coração quebrado que Ele não possa fazer de novo restaurar não tem ministério que ficou pelo caminho que Ele não possa devolver a você e aí você vai viver como aquele servo que recebeu talentos e que esses talentos foram multiplicados né e o seu ministério então vai ser frutífero de novo e você que antes era uma pessoa que influenciava outras pessoas vai voltar a ser de novo uma pessoa que influencia outras pessoas para a glória do Senhor não existe nada que Deus não possa fazer nessa terra principalmente quando Ele enxerga a gente de coração quebrantado a gente vai cantar uma canção enquanto você ora você vai orar agora porque essa oração é tua desculpa aí eu vou orar por você depois mas essa oração é tua mas a gente vai adorar o Senhor porque adorando ao Senhor a gente te dá liberdade e sabe o que eu gostaria de ver acontecendo hoje e é gostoso quando isso acontece que além do nosso time de boas-vindas e de integração a gente pudesse ter membros da igreja que pudessem chegar perto dessas pessoas porque gente esse povo hoje está dizendo assim eu não sei Senhor eu não sei eu não sei e tem muita gente com o coração quebrado e eles precisam de ajuda eles precisam de carinho eles precisam se sentir amados hoje à noite aqui por isso crentes em Jesus gente de Deus gente boa de Deus que está sentada aí por favor venham agora como um exército não importa a bagunça que vai dar aqui na frente mas abrace alguém chegue do lado de alguém vai passando pelas pessoas a gente já está terminando esse culto daqui a pouco vamos adorar ao Senhor e enquanto isso você vai sendo ministrado pela graça isso aqui é sobrenatural apesar de simples é sobrenatural porque tem alguém querendo Deus e tem um Deus querendo alguém aqui barreiras estão quebrando nessa noite pessoas estão chegando perto da vontade de Deus para sua vida de novo ah que coisa linda é o evangelho que permite que as coisas aconteçam de novo enquanto há graça nessa terra quero fazer do teu jeito Deus quero fazer do teu jeito eu não enxerguei teu poder Senhor perdoa-me percebe essa ministração do Espírito sem grande mentira eu crie percebe essa ministração tu não poderias salvar-me perdão Senhor meu erro eu vi salva-me revela-te a mim com minha vida e coração Senhor te exaltarei Senhor te exaltarei você vai transformar essa canção numa oração tua eu grande te exaltarei teu poder Senhor perdoa-me em grande mentira eu crie eu não sou poderoso tu não poderia salvar-me eu reconheço Deus Senhor Senhor eu 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 salva-me eu preciso de ela te a mim com minha vida e coração Senhor te exaltarei Senhor te exaltarei Senhor Senhor te exaltarei será exaltado na minha vida eu não ninguém te exaltarei muda todas as coisas assume o controle ó Deus nada é impossível pra ti eu te exaltarei Senhor eu tenho o bem te exaltarei Senhor Senhor te exaltarei Senhor ajoelha na presença do teu Deus porque quem reconhece que não sabe chega na presença do seu Deus de joelhos de joelhos de joelhos é reconhecimento de quem tem o Senhor fala com ele porque ele é tua resposta ele quer ouvir ele quer ouvir a tua voz essa é uma oração que só você pode fazer só você pode dizer Deus eu não sei Senhor Senhor eu sou teu eu quero ser teu eu quero ser teu entra na minha vida assume o controle da minha casa oh restaura meu casamento restaura minha família restaura minha saúde perdão pelos anos perdidos restaura os anos de devorador restaura Senhor 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 cante igreja faz um trono de louvores ao Senhor aqui nessa noite aleluia Jesus está voltando Jesus está voltando aleluia como é possível Deus é bom Deus é bom Senhor eu creio em ti te exaltarei Senhor vem Espírito Santo de Deus vem trazer cura vem trazer mudança de vidas Senhor vem uma doença que despedaça o julho ministra os corações nessa noite a salvação na casa de Deus nada é possível para ti Senhor eu creio em ti te exaltarei Senhor te exaltarei Senhor te exaltarei te exaltarei e te exaltarei e te exaltarei e te exaltarei digno é o nosso Senhor Senhor nós entregamos todas as coisas diante do teu altar eu te peço eu te peço eu te peço Deus que assim como o Senhor encheu o templo que Salomão consagrou o Senhor naquele dia o Senhor venha e enche o templo que hoje é consagrado a ti o templo dos nossos corações quebrantados que precisam ser reconstruídos Senhor tem pessoas aqui que estão dizendo sim para Jesus pela primeira vez e dizendo Jesus me salva porque eu sei hoje eu entendi que um dia o Senhor vai voltar para buscar o teu povo e eu quero estar entre eles Senhor tem pessoas que estão com a família destruída e que vão precisar de humildade e esse ano vai ter que ser um ano de aprendizado Deus porque levaram tantos anos estragando e talvez vão levar outros tantos consertando mas serão consertados em nome de Jesus porque Deus é bom e a sua misericórdia se renova cada manhã na sua vida Senhor assume o controle da vida agora só eles podem te entregar Deus e aqueles que fazem essa oração de coração sincero assim como eu fiz um dia Deus o Senhor vem e visita cada um no poder do teu Espírito Santo e assim nós podemos levantar desse momento de oração com a certeza de que o Senhor é Deus com a certeza de que o Senhor vai a minha frente agora quando eu sair daqui e o primeiro passo que eu vou dar Senhor quando eu sair desse momento de oração já será um passo dirigido pelo Senhor aonde eu colocar os meus pés Deus aquele lugar será abençoado os meus filhos serão abençoados porque o Senhor é poderoso para transformar as realidades daquilo que não era naquilo que virá a ser ah o Senhor é poderoso para transformar o caos em bênção em vitória em beleza o Senhor é poderoso para reconstruir casas o Senhor é poderoso para restaurar a saúde que foi estragada há tanto tempo ó Deus o tempo o tempo que precisa ser remido transforma o tempo das nossas vidas para que eles sejam dias úteis dias de paz dias de bênção de proclamação da tua palavra de salvação na nossa casa dias de sabedoria vividas ao teu lado Senhor nós nos prostramos em nome de Jesus e reconhecemos Deus que só o Senhor é Deus vem Jesus vem Senhor toma-nos em teus braços agora como pai de amor que o Senhor é e ouve a nossa oração nosso clamor e manifesta a tua glória te pedimos nesse templo que é as nossas vidas que é o nosso corpo que é o corpo que o Senhor tem aqui nessa terra é o templo que o Senhor tem em nome de Jesus amém amém aplaude ao Senhor teu Deus que te ama te recebe de braços abertos se você veio aqui a frente hoje e é o seu primeiro momento de tomar uma decisão com Jesus ou se você ainda não é membro dessa igreja eu queria convidar você pra ter um tempinho ainda de mais três ou quatro minutinhos com esse pessoal que está de vermelho ali no canto tá o que a gente quer ajudar você a iniciar essa caminhada com o Senhor estudando a palavra de Deus conosco se envolvendo numa das células aprendendo como nós ouvimos nessa noite aprendendo a viver então esse povo está te esperando ali pra conversar com você mais alguns minutos tá bom e nós vamos encerrar o nosso tempo dizendo Deus é bom Deus é o que gente Deus é bom não é aí tem que relembrar Deus é bom Deus é muito bom fica de pé no seu lugar nós vamos encerrar nosso tempo aqui celebrando adorando o Senhor vamos sair pra essa semana animados conduzidos pela graça de Deus entra em sua presença cantando grande e forte é Jeová adorai ao som de trompetas com bandeira e água também todos louvando e exaltando todos louvando e exaltando ao Senhor com o coração dando gratidão porque Deus é bom porque Deus é bom sua misericórdia é eterna porque Deus é bom sua misericórdia é eterna vamos dizer agora vamos dizer agora que o Senhor vai ser exaltado cada dia dessa semana por mim e por você amém Deus para sempre Deus para sempre exaltado criador de tudo é vim de prostrar diante dele levantando as mãos em adoração porque Deus é bom porque Deus é bom porque Deus é bom porque Deus é bom sua misericórdia é eterna porque Deus é bom porque Deus é bom porque Deus é bom sua misericórdia é eterna porque Deus é bom sua misericórdia é eterna porque Deus é bom sua misericórdia é eterna aleluia 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 bendito seja o nome do Senhor feche seus olhos vamos terminar com essa oração pai querido obrigado porque tu és sim Deus bom amoroso pai que nos acompanha e nos dirige ao final deste tempo de celebração de alegria na tua presença queremos sair ó Deus na certeza de que o Senhor vai conosco e que o Senhor vai nos dirigir para que cada dia dessa semana seja dia de aprendizado a viver na tua presença te agradando e te representando onde o Senhor nos coloca então Senhor abençoa tua igreja e usa tua igreja nessa terra que o amor de Deus o nosso pai as consolações e a direção do Espírito Santo de Deus e a graça de Jesus o favor de Jesus que tanto precisamos seja com cada um dos que estamos aqui com a tua igreja neste lugar a igreja do Senhor também espalhada por todas as regiões dessa terra hoje amanhã essa semana e para todo 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 sempre amém e amém dá um abraço na pessoa que está do seu lado vai para uma boa semana a gente tem um feriado talvez alguns viagem que você vá na graça de Jesus e no dia 21 nós vamos nos encontrar aqui para um tempo de entender a visão de Deus para esse ano para mim para você para cada um dos que estamos aqui vai na graça e na paz de Jesus Deus te abençoe Deus te abençoe Obrigado. Obrigado.